Você sabia que o Center Valley Shopping possui uma área só de serviços? Pois é, o Instante Fashion de hoje vai falar sobre utilidade. No Center Valley Shopping você pode tirar xerox, você pode plastificar documentos, encadernar documentos. Olha quanta coisa bacana você pode fazer aqui no Center Valley Shopping. Você também pode pagar as suas contas ou fazer uma casinha. Você também pode consertar os seus calçados ou até mesmo as suas roupas. Arrumar o seu relógio você também consegue aqui no Center Valley Shopping. Eu vou aproveitar e já vou deixar o meu para arrumar. Precisa imprimir uma foto para um documento ou até mesmo para o seu passaporte? Você vai conseguir aqui no Center Valley Shopping. Ou que tal também imprimir aquelas fotos que só ficam guardadas no computador para você relembrar? Vem para cá que também tem esse serviço. Vai viajar ou precisa fazer alguma transação monetária? Vem para o Center Valley. Aqui você tem uma casa de câmbio que vai te atender em todos esses quesitos. E que tal aproveitar que você vai vir fazer suas compras e deixar o seu carro para lavar? Bom, com essa dica eu vou ficando por aqui. Beijo fashion para vocês!